Eu disse que nós vamos ter a primeira pesquisa CQC de eleições presidenciais agora. A gente aproveitou o 1º de maio, todos os candidatos apareceram, claro, todo mundo fazendo palanques, falando coisinhas bonitinhas, todos os adversários se abraçando como se fossem amiguinhos de escola. O CQC aproveitou para sentir a temperatura dessa corrida eleitoral. Lá estavam eles, Mônica Iosi, Maurício Meireles, atrás da campanha que já começou, você sabe, a campanha presidencial. Olha. 1º de maio, dia do trabalho e mais um ano, dia do CQC trabalhar. Eu estou em São Paulo para cobrir todos os detalhes da festa da Força Sindical e Mônica Iosi está na festa da CUT. Óbvio que nem tudo é festa, afinal, começou a campanha eleitoral para 2014 e é um dos principais momentos de encontro entre os candidatos e o povão. Será que eles estão preparados? Vamos conferir. Você está como político agora, é isso? Não, não, eu sou só o patatá. Quem é mais palhaço? O patatinho, o patatá ou o pessoal do PT? Ah, patatinho, patatá. Primeiro encontro com o povo, para 2014 você vai concorrer à eleição. Você está bem playboy, você está indo para o PSDB? Não, estou aqui com a minha camisa da Força Sindical, laranja. Vamos pensar na eleição, Paulinho, vem cá, levanta o sovaco. Vou botar umas pizzas aqui embaixo, para mostrar que você trabalhou. Você tem que estar com o povão, Paulinho. A gente sabe que essa festa toda é maravilhosa, mas tem um lado eleitoral, aí que você vai aproveitar já para se candidatar. Então a gente já tomou iniciativa e já fez a sua campanha para 2014. Está aqui, Paulinho, novo partido, que você vai lá, PF. Ou é partido da Força ou Polícia Federal, dependendo de onde você vai estar. Pode ser. Que a Força esteja com você, é o jingle. Eu estou bonito aqui, hein? Gente, estou muito forte hoje, para você ficar com cara de macho. Vai embora, vai embora. Eu sou o primeiro contato com o público, você já vai fazer a sua base eleitoral, aquela coisa. Já está pronto o jingle? Procura-se um governador em 2014 para São Paulo. Não é não, jingle. Você sabe o que é o quadradinho de oito? Quadrado de oito? É, não sei. Você devia saber, você vai se encontrar com o povão. Você não acha que Hollenberg é muito sisudo, é um nome muito complexo para o povão entender? Tipo, Geraldo Alckmin, ele mudou, virou Geraldo. Você não acha que você devia mudar? Não, Rodrigo Hollenberg, todo mundo conhece em Brasília. Mas aqui em São Paulo, não. Você tem que fazer assim, Rodrigo Rola. Rola para o povo, o que você acha? Não, Hollenberg. Ano que vem é eleição. Vou te ajudar na campanha. Você tem que se popularizar. É o primeiro encontro, você tem que estar mais desarrumadinho, é povão. Tira isso daqui. Isso daqui dá um ar de soberania. Tá feio. Vambora. Barrigão para fora, Jamil. Põe o barrigão para fora. Vamos lá. Vamos lá. Aê. Ministro, o senhor que já foi preso pela ditadura militar, o senhor é a melhor pessoa para responder. Vim aqui no feriado de terno, ouvi no Fernando de Sorocaba, é tortura? Não, aqui é festa, né? A hora que começar o restart. Aê, vamos ver o que vai. Ministro do Trabalho, aqui no Dia do Trabalho, Mônica com você. Como o evento aqui é dos trabalhadores, trabalhador é pobre, não tem orçamento, ao invés de chamar César Menotti Fabiano verdadeiro, eles arrumaram um genérico. Mônica, você que é lá de Ribeirão, tá gostando da festa, da parte caipira da festa ou não? Eu não vi, tem parte caipira? Tem, tem, uai. Eu só tenho música de igreja e o Oswaldo Botinego. Daqui a pouco tá chegando o Fernando de Sorocaba, vai cantar um pouquinho depois da gente. Ô, Tunico e Tinoco, vem? Não, e esse vai cantar lá no céu hoje. Ah, eles morreram. Morreram, faz tempo, hein? Há um ano o senhor estava nessa festa com apenas 4% das minhasções de voto. A minha questão é, o senhor veio aqui hoje para agradecer essa graça alcançada. Eu vim comemorar o dia do trabalho hoje. Não dá pra comemorar ser prefeito, que é ruim pra caramba. A vida é dura, a vida de prefeito é dura. Muito obrigada. O senhor tá muito bonito hoje. Obrigado. Muito obrigada. Ele me elogiou, vocês ouviram que ele falou que eu tô bonita também? O Haddad é solteiro? Não, ele é casado. Ele é casado, poxa, que pena. Aqui na CUT tá assim. E aí, Maurício Meirelles, como é que estão as coisas? O Haddad, tá difícil. Qual festa que é melhor, a da CUT ou a da Força Sindical? A boa festa é o primeiro de maio. Onde quer que a gente esteja, ele é bom. Gilberto, você acha que o PT é um partido que tá do lado do marginalizado? Eu acho que basta olhar os dados do país nos últimos 10 anos. São 40 milhões de brasileiros que estavam marginalizados e que foram recuperados. Por isso que o Genuíno disse, eu tenho ido pra prisão pra ficar mais perto dos marginalizados. Se você conhecesse a história do Genuíno... A gente conhece, a história dele é maravilhosa, mas você não acha que foi manchada? Não, não foi manchada. O Genuíno não cometeu nenhum crime. O PSDB tá se popularizando? Com certeza. A nossa presença aqui hoje é a prova disso. Você não acha que devia, então, julgar um mensalão mineiro, botar um político do PSDB na prisão? Ah, eu acho que não. Acho que julgar o mensalão mineiro e todos os mensalões da República, acho que são necessários e urgentes. Conseguimos entrar numa área que a gente não é permitido de entrar pra pegar o cantor Belo, que é o cantor mais popular dessa tarde, muito agradável. Ele vai dar dicas pros políticos, somente como no impreso. E aí, Belo, beleza, velho? Você que é um cantor popular, você tá no ato político, que dica você dá pros candidatos à eleição 2014 pra serem mais populares? Vamos cumprir com a verdade, que é o mais importante. Tem que decolar, tem que namorar gostosa. Não, nada disso. Tem que trabalhar pelo povo. Que dica você dá pros caras do mensalão que tão indo pra prisão? Eu não tenho que dar dica nenhuma, eles tão pagando pelo erro que eles cometeram. Tem uma dica, acho que vocês têm que se popularizar o PSDB, mudar o símbolo. Em vez de um tucano, você acha do mico? Eu acho que o tucano é a simbologia do que representa as mudanças que o PSDB operou no Brasil. E se o Aécio perder, será que não vai ficar o mico? Não, não vai ficar uma belíssima eleição. Aécio, você tá ficando do povão, Aécio? O povo de Minas diz que eu sou desde que eu nasci, né? Quem sabe quando os brasileiros me conhecerem melhor, vão entender que eu sou também. Você vai usar a tática do Lula e vai beber cachaça também? De vez em quando. Eu fabrico, né? Eu não sou consumidor, sou cachaceiro. Não falta uma primeira dama não, Aécio, pra você ganhar? Hein? Traixa da moniquiose pra primeira dama. Posso falar? Tá, é a primeira da fila, viu? Aê, Mônica, pra você. Deixei o Paulinho mais popular. Aê, Paulinho, tem que aparecer agora com esse chapéu na frente de todo mundo da TV. A gente se chama o CQC pra falar. É o chapéu. Por conta de 450 trabalhadoras. A nossa consultoria tá dando certo. Paulinho botou o chapéu. Embora isso daqui seja uma festa maravilhosa todo ano, também é um ato político. Muita gente aqui vai se candidatar em 2014. Então vamos ver com o povão quem tá na frente pra corrida presidencial. Nós vamos abrir a palavra pro meu amigo que vive em perto urbano, lá do CQC, Maurício Meirelles. Pessoal, a gente quer fazer uma enquete pra saber quem vai ganhar no que vem como presidente. Quem aqui quer o Aécio Neves presidente? Dá um grito! Quem aqui quer o Paulinho como presidente? Ah, tá bom, tá bom. Puxa sacos. Quem aqui quer a Dilma? Quem quer o Lula de volta? Agora pra finalizar, quem quer o cantor Belo como presidente? Dá um grito! Belo ganhou, valeu, gente! Ó, eu vou fazer assim, ó. Eu entendi. Aécio, Aécio que falou, Mônica é a primeira da fila do Aécio. Mas eu entendi direito, parece que o Belo, as pessoas querem tudo. E a fila dele é longa. E parece que elas querem o Belo também. Imagina a primeira dama como a Graciane Barbosa. Ela, se não é Paulinho da Força, é Graciane da Força. Ai, bonita a festa do dia do trabalho. Olha, é muito bacana, artistas, políticos... Não, é como o Marcelo disse, artistas, políticos, sindicalistas. Tem até um ou outro ali no meio que trabalha.